Oi gente, tudo bem com vocês? Se vocês estão chegando aqui agora, meu nome é Vanessa Elencar, sejam todos bem-vindos. Mais um vídeo aqui de brechó. Eu atendo pelo número do zap, tá? Que fica aqui no link da descrição. Eu atendo a primeira pessoa, aí se não der certo com a primeira, né gente? Eu passo para a segunda e assim sucessivamente. Após eu vender, eu já pago as mensagens de quem me enviou no dia para não sobrecarregar o meu celular, tá bom? Bom, hoje são 22 peças, tá certo? São calças 42 e 44. Essas duas numerações. Então você sabe que você vai receber calça 42 e calça 44, tá bom? Então gente, olha o precinho que tá hoje. 22 peças, 22 reais. Super barato, né gente? Como eu gostaria de trazer para vocês sempre esses valores, mas ainda não dá. Estou trabalhando sozinha, só estou atendendo, gente, aqui vídeos no YouTube, tá bom? Eu não estou pegando telefonemas para agendar compras. No momento não dá para mim. Somente esses vídeos que estou colocando aqui no YouTube, tá certo? Por quê? Porque eu trabalho fora, como vocês já sabem, estou sozinha, então para mim pesar, separar, levar no correio, voltar. Se não dá certo com a primeira pessoa, eu tenho que voltar com a segunda. Então para mim é só esses vídeos que eu vou estar colocando, tá bom? Então eu super agradeço você estar aqui. Se você não se inscreveu ainda, se inscreva. Deixa o seu comentário que um dia eu posso trabalhar só com o YouTube e trazer dois vídeos por dia, tá bom? Então, ó, calça 44, super linda. Um real, gente, ó, tirei roupas boas para vocês por um real porque amo vocês, tá bom? Olha aqui, é um ajudando o outro, né? Então, se vocês não assistiram os outros vídeos, meu, gente, dá uma força lá, vai lá assistir, assim como eu ajudo vocês, vocês me ajudam também, né? Um pelo outro. Então, ó, calça, que assim faz o meu canal crescer e eu poder trabalhar só com o YouTube, que é o que eu desejo, tá certo? Olha os punhos da calça, que coisa linda, olha só, gente. Calça está zerada, 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 não tem detalhe algum, tá bom? Então, apenas um real para você hoje. Tudo do 42 ao 44. Calça, ela tem esse detalhe aqui, olha que lindo, ó, bacana, né? Olha aí atrás, perfeita. Essa daqui é boa, que ela tem até o elástico atrás, tá? Uma calça social super bonita, super descolada. Essa daqui é uma calça 44, ó, tem bolsinho, mas é de elastane, estica super. Essa daqui é uma pantacur, ela serve até o 46, tá? Eu coloquei 44 para a pessoa saber que é do 42 ao 44, mas essa pantacur aqui serve até 46, ó. Tá certo? Apenas um real, esse lote todinho sai por 22 reais. Outra pantacur, tá bom? Também número 44, é 44, mas serve 46, tá, gente? Tá super bonita também e ela estica mais ainda, porque ela tem elastano. Outra pantacur aqui, também 44, mas que também serve o 46, tá bom? Esse lotinho hoje tá especial, tá bom, gente? Por quê? Em agradecimento a vocês que estão se inscrevendo, vocês que estão chegando agora, quem conseguir, que Deus abençoe, tá bom, gente? Eu trabalho com brechó, com roupas usadas, mas assim, tento colocar coisas boas pra vocês. Vocês sabem que é muito difícil achar mercadoria boa por esses preços até 8 reais que eu vendo aqui no YouTube, né? Tem outros valores também que eu trabalho, mas aqui pro YouTube eu tento manter de 1 a 8 reais pra tá ajudando a todo mundo, tá bom? Olha que calça bonita 46, pantacur, aqueles panos bem gostosos, ó. Tá certo? Então, acho que vai dar pra vocês ganharem um dinheirinho quem ficar com esse tilote, tá bom? Eu não dou preferência pra ninguém, é sempre a primeira pessoa quando eu coloco o vídeo, tá? Não adianta me chamar às 7h30 da manhã porque eu não atendo, tá? Eu atendo somente na hora que eu coloco o vídeo. Se chamou 6h da manhã, vai ficar parado lá, tá bom, gente? Eu não tenho tempo pra isso, não. Outra calça aqui preta, também veste um 44, tá bom? É calça normal, gente. Outra aqui também, 44. É super gracinha essa calça aqui, ó. Ela tem elastano, tá certo? Tem esses cordãozinhos aqui que é super top. Outra também, essa aqui é de lycra, tá bom? 44, veste um 46 também. Bem bacana também. Essa daqui tá super linda, ó. Bem moderninha, 44 também. Tem esse cordãozinho. Tem bolsinho, ó. Deixa eu mostrar de perto pra você. É um cinza, tá bom, ó. Peraí. É um cinza, ó. Meio azulado, tá certo? Essa daqui é um 42, tá bom? Lá da Marisa. Tá bem bonita essa calça, bem diversificada. Opa, relei aqui na outra arara, mas não dá nada não. Ó, 42, essa calça tá muito bonita. Aí temos essa daqui, 44. Toda bordadinha, toda descoladinha. Bem gracinha essa calça jeans. E ainda, gente, cos alto, tá? Temos essa daqui. Eu adoro essa marca aqui, gente. É super boa. As roupas dessa marca é perfeita e veste. Fica lindo no corpo, ó. Botõezinhos. Aqui sobe o zíper, aqui também. Tá, ó. Ela é toda caneladinha, assim, ó. Um real, gente. Pensa. Aí nós temos essa aqui no 44 também, cos alto jeans. Tá certo, ó. Bacana, né, ó. Tô indo rápido, gente. Porque ainda tem que trabalhar hoje. Olha aí, gente. 44, tá? Ó, cos alto também. Tá bem bonita essa lavagem dessa calça. Bem novinha, bem conservada. É, outra calça aqui, 44 também. Tá bom? Olha aí o jeito dela. Ela é mais esbotadinha aqui nas pernas. Bem bacana também. Outra calça, essa daqui, gente. É uma calça 44, mas que veste um 46 tranquilamente, tá bom? Ó, cos alto. Tudo de bom tem nessa calça aqui, tá certo? Ó o jeans dela de perto. Aí temos essa daqui, gente. É um marinho. Mas ela estica super, super, super. Deixa eu pôr... Aí, peraí. Aí, pegou a cor dela, tá certo? É que desfoca o celular. Tem cordinha. Tá linda essa calça. Próxima, essa daqui, também é um 42. Tem esses botões aqui, ó. Nossa, super bacana esses botões. O bolso dela assim, ó. Deixa eu pôr de perto pra vocês verem a lavagem. Tá muito bonita essa calça. A próxima é uma 42 também. Com botõezinhos, ó. Tá vendo que botõezinhos bonitinho? Bacaninha essa calça. E a última, uma calça branca 44, que veste também um 46, tá bom? No branco. Então, é isso, gente. Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Me chama lá, atendo a primeira pessoa. O frete é feito pelos correios, tá bom? Não é feito por mim. É feito pelos correios. Tá? Você passa seu CEP pra mim. E aí, eu peso pra vocês e passo o valor. Então, hoje, 22 peças, 22 reais. Esse foi o vídeo. Um super beijo. Fui. Fui. Fui.